Deixa eu ver se eu consigo adivinhar. O teu canal foi hackeado, não foi? Calma, meu querido e minha querida, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. Palma, palma, não preenemos cânico. Se você já tem algum tempo no YouTube e você tem alguns videozinhos postados e você não quer perder a bagaça inteira, então fica nesse vídeo aqui até o final, porque vou te mostrar como é que você recupera a sua conta que foi hackeada. A não ser que você queira deixar barato, né, meu querido? Deixar o vagabundo ali e roubar o teu canal. Você quer isso? Quem tem que pagar o que apronta? Em vez do cara trabalhar honestamente pra conseguir o cascalho dele, não, né? Tem que ficar roubando coisas dos outros. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho? Não, mas aí você pode me dizer, eu cliquei no teu vídeo por interesse, mas eu não fui hackeado. Será mesmo? Só pra você ter certeza, alguns sinais de que você foi hackeado de fato são a descrição e a foto do teu canal, elas estão diferentes ali por algum motivo, e tem vídeos que foram subidos ali no teu canal que você não postou, que você não criou. Em geral, vem aqueles golpistas de criptomoedas que botam ali uma live do Elon Musk no teu canal, botam vídeos ali correlacionados e mudam a fotinha e mudam o nome do teu canal. E tem outros que ficam ali mais na maciota, rapaz, eles esperam automonetizar, eles mudam a tua conta bancária lá no Google AdSense e dê o dinheiro que era pra ser transmitido nos anúncios pra você, na tua conta bancária, vai ser transmitido pra eles. É, rapaz, tem uns que são mais covarde, que ficam só na maciota. Traficante é cagão, sem exceção. Mas enfim, tem alguns desses sinais aí no teu canal, então provavelmente você foi hackeado e provavelmente tem algum coro da pior espécie aí infiltrado. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Lê pra quem foi hackeado de fato, tem dois tipos de casos. No primeiro caso, você ainda tem acesso ao login da tua conta do YouTube. Você consegue colocar o teu e-mail e senha e entrar normalmente. Nesse caso, vai ali nas configurações do YouTube, vai na parte de permissões e olha pra ver se não tem outra pessoa ali com acesso ao teu canal e se tiver, você tira fora o acesso dela. E cuidado, você também pode me dizer, ah tá, mas as pessoas que têm acesso aqui ao meu canal, nas permissões, são pessoas que são da minha equipe, que mexem nas minhas thumbnails, os que sobem os vídeos aqui pro canal. Não coloca essas pessoas no teu canal também, porque se hackearem através delas, de uma extensão que elas instalaram, de um programa que elas instalaram, de um link errado que elas clicaram, também vão ter acesso ao teu canal. Ah, mas eles só trabalham comigo se eu der o acesso pra eles. Quem não quiser rua, vai trabalhar lá com o diabo que o carrega. Além disso, você vai seguir esse passo a passo aqui, que tá aqui nessa parte da ajuda da conta do Google, tá? Porque o Google, ele é dono do YouTube, então você tem o YouTube através da conta do Google. Então você vai ter que deixar a tua conta do Google mais segura. Pra isso, você vai ter que fazer uma verificação de segurança. Ativa todas as parafernárias que tiverem ali, aquele código de segunda etapa. Ativa o Google Authenticator. Ativa ali os códigos de segurança de reserva. Ativa tudo que tiver ali, rapaz, até aquele pendrive, se for possível, né? Porque tem tipo um pendriverzinho, que a gente chama de Titan Key. Ou Titan Security Key, como você quiser. Que é tipo um pendriverzinho que você pluga ali no teu computador e você consegue fazer a confirmação por ele. Outra coisa que você vai ter que fazer aqui é atualizar o teu navegador. Atualiza aí o teu Google Chrome, o teu Firefox, o teu Edge, seja lá o que você usar aí. Porque se tiver desatualizado, é mais fácil pros hackers eles conseguirem invadir. O passo a passo de como eu fazer todas essas coisas, tá tudo aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada uma das coisas pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou deixar essa página aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar lá pra saber como é que você deixa a tua conta mais segura. E você tira esse hacker fora se você ainda tem acesso à conta. Só tô mais passando por cima aqui dos fatores principais. Outra coisa, se você ainda tem acesso à tua conta e tem um vagabundo, aí você vai ter que mudar a sua senha. Colocar uma senha mais forte. Evita ao máximo você pegar informações que estão, por exemplo, no teu LinkedIn, no teu Facebook. E você colocar ali como uma forma de senha. Tipo o nome da tua mãe, o nome do teu pai, algum lugar famoso que você foi. Porque daí o hacker vai ali, usa a tentativa erro, pega esses termos, coloca ali na tua senha e já era pra ti. Eu tô te falando, cara. Hacker é coisa dos infernos. Tem que tomar cuidado. Eu tenho bronca desses capajestes. Então faça senhas que não são racionais, que são cumpridas ali com mais de nove caracteres. E tem letras maiúsculas, minúsculas, pontos de exclamação, interrogação, e comercial, arroba, bagaça inteira. Mas eu afirmo que a senha não é a mais importante. A forma com que os hackers eles embadem não é, em geral, pela senha. É quando você instala alguma coisa errada aí no teu computador. Então o quarto passo aí pra deixar tua conta segura é você remover as extensões que possam ter no navegador. Você já deve estar acostumado com as extensões que tem no Google Chrome. E não instala programa pirata, pelo amor de Deus, porque também eles podem se infiltrar desse jeito. E dependendo do hacker, pode fazer até outras coisas piores. Pode até roubar tua conta bancária ou pegar todos os arquivos que tem no teu computador e colocar um arquivo zipado e trancado ali pra você nunca mais ter acesso. Esse jeito de você instalar alguma coisa, eles entrarem por ali, é o principal jeito dos hackers entrarem no teu canal. Cuidado também muito com e-mails que você recebe, com aquelas calcatruas, com aquele phishing ali. Te dão um linkzinho pra você instalar o negócio. Não faça isso. Ó, na quinta etapa aqui o Google até fala sobre isso aqui, ó. Presta atenção nos e-mails que você recebe. Nas mensagens de texto que você pode receber pro celular. Tem muito golpe sendo recebido por mensagem de texto, por SMS. Chamadas telefônicas que você pode receber também. Pode vir um corno ali dizendo que é da Polícia Federal, que você tá sob um processo. Cuidado com isso também. Tem o tino policial. Páginas da web que se passam por grandes empresas te oferecendo ali um joguinho do cyberpunk da vida. Às vezes eles vão no teu Facebook, eles veem quem são os teus colegas, os teus amigos, os teus familiares. E te chamam dizendo que são eles e te pedem dinheiro ali, alguma coisa do tipo. Beleza, esse é o passo a passo que você tem que fazer se você ainda tem acesso aí a tua conta. Mas e se agora você não tem mais acesso a ela? Se você não tem como colocar teu e-mail e a tua senha ali, não tem como entrar mais. O que que você faz nesse caso? Nesse caso você vai ter que fazer que nem a Ashley do Resident Evil 4 e pedir uma ajuda ali pro Leon. O Leon no caso seria o Google. Você vai botar no Google. Você vai acessar essa página aqui de ajuda do YouTube, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você é desse segundo caso que não tem mais acesso. Daí você vai descendo aqui na página e você vai ver que tem o título aqui ó. Não é possível fazer login na conta do Google. Siga as etapas para recuperar sua conta no Google ou Gmail. Você clica aqui nesse linkzinho aqui, tá? Daí você vai cair nessa página aqui de recuperação da tua conta, em que você vai colocar o teu e-mail. Depois de digitar o teu e-mail ele vai aparecer aqui, tá? No meu caso aqui tá em branco porque eu dei uma censurada porque eu não quero mostrar meus dados, tá? Mas no teu caso vai aparecer o teu e-mail aqui. Ele vai pedir a tua senha, a última que foi utilizada, pra ver se ele consegue reconhecer. Se ele não conseguir reconhecer a senha a mais recente que você se lembra, você vem aqui em tentar de outro jeito. Ele pode te pedir aqui pra você verificar pelo smartphone. Se você não conseguir de novo por esse outro jeito aqui, você vem aqui em tentar de outro jeito. Por esse outro jeito aqui também precisa da identificação do celular, então talvez você não consiga também. Daí você vem de novo em tentar de outro jeito. Daí você vem pra essa telinha aqui, onde eles estão te avisando que eles te enviaram o e-mail. Tá meio esquisito aqui o texto porque eu coloquei em branco aqui pra censurar meu e-mail ali e tal, tá? Mas vai aparecer o teu e-mail certinho nesse espaço em branco aqui. Daí o Google tá te falando aqui que ele vai te mandar o link de login lá pro teu e-mail. Vai lá na tua caixa de entrada ou no teu lixo eletrônico, né? Dá uma olhada no spam que foi enviado lá pra você também. E procura o e-mail que foi enviado sobre o remetente, parecido com esse aqui, ó. Que tem google.com no final. Cuidado, se não tivesse google.com no final aqui pode ser algum e-mail de falcatrua e mais algum phishing ainda pra você cair em outro hack. Esse aqui vai ser o e-mail de confirmação, tá? Que o Google vai te mandar ali avisando que ele vai te mandar o link pra você conseguir retomar aí o teu canal em 3 dias. Infelizmente você vai ter que esperar um pouco aí, principalmente se você é canal pequeno. Se você é um canal grande aí com mais de 100 mil inscritos, provavelmente você já tem um acompanhante ali pro teu canal. Ele te ajuda caso você precise de alguma coisa. Como se fosse um ajudante pessoal. Mas canais pequenos em geral que perdem conta, eles não tem isso. Se você quiser falar pro especialista de esporte do YouTube também, eles não tiverem te respondendo, não tiverem demorando muito. Você vai lá no Twitter e tenta entrar em contato pelo Team YouTube. Se você por acaso fez a solicitação de remoção por engano, você viu, pô, eu não fui hackeado de fato. Então eu nem preciso mais desse link. O que você faz? Você vem aqui em Cancel Request, né, cancelar a requisição. Daí eles deixam de te enviar o link, tá? Eles precisam desse tempo de no máximo 3 dias pra verificar que de fato o canal ele é teu. Então provavelmente eles vão te mandar um e-mail com um questionário ali com algumas perguntas específicas que você vai ter que responder. Daí você responde esse e-mail com tudo que eles estiverem te perguntando que eles vão te devolver a tua conta. Finalmente quando você retomar no seu canal, o hacker vai se lascar. Vai perder a mamatinha, rapaz. O que é sentido? E aí rapaz, já deu uma acalmada ou você ainda quer descer o cacete no hacker? Eu tô brabo. Nesse tempo que eles vão te enviar o link ali pra você conseguir recuperar a conta, você não fica parado. Você já aproveita e olha o que tem aí no teu computador pra você desinstalar. Qual que foi a origem que esse hacker utilizou pra entrar dentro do teu canal. Porque senão não adianta de nada você recuperar a tua conta inteira pro cara ir lá e tomá-la de novo. Você tem que identificar a origem e resolver ela. E também fazer aquele passo a passo anterior que eu te mostrei ali pra deixar a tua conta mais segura. Se você ainda tá meio perdido e você não tem ideia de como esse hacker dos infernos entrou no teu canal, o que que você vai fazer? Você vai acessar esse vídeo aqui do lado porque lá eu te explico bastante sobre os métodos que esses sacanas utilizam pra entrar nos canais do YouTube. Eles tão hackeando um monte de gente aqui, canais bem grandes. Então é importante que você veja esse vídeo pra que você consiga se precaver.